Se eu voar sem saber onde vou Se eu andar sem conhecer quem sou Se eu falar e a voz o ar com a manhã Eu sei, eu sei Se eu beber dessa luz que apaga a noite em mim E se um dia eu disser que já não quero Estar aqui Só Deus sabe o que virá Só Deus sabe o que será Não há outro que conheça tudo o que acontece em mim Se eu beber dessa luz que apaga a noite em mim E se um dia eu disser que já não quero estar aqui Nem certeza de saber o que fazer, o que querer Mesmo sem nunca pensar Não há outro que conheça tudo o que acontece em mim Não há outro que conheça tudo o que acontece em mim Não há outro que conheça tudo o que acontece em mim